Olá pessoal, eu sou Ciania e hoje nós vamos fazer esses lindos coqueiros para sua festa da moana, sua festa tropical bem facinho de fazer pessoal, usando apenas EVA, olha que bacana, EVA cola é tesoura, é lógico, né? E muito amor, muito carinho, olha esse pequenininho, que fofo, gente, muito gracioso, né? Então se não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal, deixa esse joinha e vamos começar. Então para preparar o coqueiro nós vamos precisar de cola quente, tesoura, EVA verde e EVA marrom. Então no EVA marrom eu vou cortar assim, ó, aproximadamente quatro dedos, tá? Daí não tem uma forma específica para você seguir, você vai fazendo assim, ó, tipo umas ondinhas, ó, tá? Que é o que vai formar o caule do nosso coqueiro. Então é bem simples. E também aqui vai depender, pessoal, do tamanho que você quer o seu coqueiro, né? Se você for fazer um coqueiro menor, você não vai cortar com quatro dedos, vai cortar menor, tá bom? Então vou tirar aqui essa tira. Não é certinha, também não segue um padrão. Bom, daí agora que você já está com a sua tira de EVA cortada, você vai fazer assim, ó. Vou começar pela parte de cima. Então você calcula mais ou menos a grossura que você vai querer a parte de cima, né? O topo do nosso caule e corta. Então vou cortar essa primeira parte aqui e vou colar. Daí colou aqui essa primeira parte, o que você vai fazer? Você vai pegar assim a parte, botar aqui, ó. Bem abaixo do meio, tá? E você vai fazer a mesma coisa para saber onde você vai cortar. E esse processo você vai repetindo até o final. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto